KKKK 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 E não te vejo Do que a tua cara é hoje O meu maior desejo Tu evapora com a minha perância Não te dei abertura, então não vem confiança Não vem me rotular, não que algo encaixe direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida Mas que a puta que pariu, pra onde já se viu Desde eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E mas que a puta que pariu, pra onde já se viu Desde eu tô tipo tolerância zero Quer chutar, buscar borra, vai onde? Youtube, não tem jeito J.C. Shank, é o melhor Eu quero que pariu, pra onde já se viu